Os maiores líderes, os maiores empresários do nosso país e que geram emprego. Quando a gente fala em emprego, eu lembro do nosso ministro do trabalho, Carlos Lupe. Prazer contar com a sua presença essa noite. De que forma você pode interagir com esses grandes empresários? Olha, a interação é importante porque eles são os responsáveis pela geração do emprego. O Brasil, graças a Deus, está conseguindo olhar já pelo retrovisor do carro essa crise. Sem dúvida. Estamos conseguindo sair bem. Primeiro semestre, só pra comparar, Estados Unidos fechou 3 milhões e meio postos de trabalho. E o Brasil criou 300 mil. Não é um número grande, mas já é melhor do que os 3 milhões e meio fechados dos americanos. E nesse segundo semestre vamos ter um segundo semestre muito melhor. O Brasil está no caminho certo, a economia está com estabilidade, a inflação sob controle, juros baixando, precisa baixar mais. Quanto mais baixa, mais produz, mais se investe na produção, mais gera emprego, mais gera renda pra todos. Eu sou otimista, acredito que nós vamos ainda em 2009 gerar um milhão de empregos. E para os pessimistas ficarem mais irritados, o produto interno bruto vai crescer 2% contraria a maioria dos pessimistas. Ministro do trabalho, Carlos Lupe. Prazer em encontrá-lo nesse grandioso evento. Muito obrigado e sucesso a todos.